Eu amei Eu vivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar Me fechar Aí você veio, me deu proteção Baixou minha guarda Mexeu com emoção Tira o fulminante no meu coração Já era, já era O amor quando seca Não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver Eu corro esse risco se for com você Já era, já era O amor Eu amei Nem sempre se calcula o risco Mesmo assim eu amei Despercei tanto sorriso Mas enfim eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar Me fechar Me fechar Aí você veio, me deu proteção Baixou minha guarda Mexeu com emoção Tira o fulminante no meu coração Já era, já era O amor quando seca Não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver Eu corro esse risco se for com você Já era, já era O amor